E coloca-se tudo pronto para a partida, prova especial helíaco. Atenção! Foi dada a partida para o segundo par e o prova especial helíaco e Bulge Retriever vai tomando a primeira colocação, vai sacando o corpo inteiro, Hot Trick aparece em segundo, Herdade lá por fora em terceiro, Palpite em quarto, contorna a curva do campo do Flamengo, Fletcher vai em quinto, olhar mágico em sexto, desejado aos play, aí na sétima colocação pisar a seta da milho ponteira, Bulge Retriever, Hot Trick lá por fora em segunda, Herdade mais contida em terceiro, em quarto, por dentro, Palpite em quinto, lá por fora, Fletcher em sexto, número 3, olhar mágico na última colocação, desejado aos play, vão descendo a reta oposta de Orelhas Murchas, vai ponteando o Bulge Retriever 2 e 3, Hot Trick em segundo, Herdade em terceiro, Palpite em quarto, Fletcher em quinto, olhar mágico em sexto, em sétimo, vai atuando o desejado aos play, e o Bulge Retriever vai floreando na frente na entrada da grande curva, ele mantém 2 e 3 corpos de vantagem, Hot Trick em segundo, Herdade em terceiro, Palpite pelos Paus em quarto, Fletcher em quinto, em sexto, mais próximo, olhar mágico na última colocação, desejado aos play, da primeira para a segunda metade da grande curva, o Bulge Retriever segue ensinando o caminho, um Hot Trick avança para fora, Herdade chegando em terceiro, Fletcher tomou a quarta, Palpite em quinto, olhar mágico, balançadão em sexto, em último, mais perto, vai o desejado aos play, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, o Hot Trick tenta dar caça ao Bulge Retriever, que é o ponteiro da prova especial Helíaco 2019, Bulge Retriever e Hot Trick lutam agora emparelhados pela primeira colocação, Hot Trick para fora, Bulge Retriever, lá por dentro tenta novamente a primeira colocação, Hot Trick tem vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem lá por dentro, Bulge Retriever vai sobrando para o segundo, Palpite junto aos paus passou para o terceiro, avança cá por fora, olhar mágico na luta pela quarta, o ponteiro é o Hot Trick, ele livrou dois e três corpos, vantagem, Palpite tenta encurtar para cima do Bulge Retriever na luta pela segunda colocação, porque a prova especial Helíaco vai ficar com o Hot Trick, três e quatro, olhar mágico avança, toma a segunda, cruza uma faz de avenar ao Hot Trick, olhar mágico, Palpite, Bulge Retriever até os demais, vamos aguardar o placar. Rapaz, que apresentação né, do Hot Trick.